Se você quer desenvolver grandes aplicações e ter certeza que ela vai viver por um longo período do tempo, pelo menos você tem que saber nomear cada coisa. E um termo realmente muito controverso é o termo service. Cada pessoa utiliza o termo service para uma coisa totalmente diferente. Nesse vídeo você finalmente vai entender o que é um service. Na realidade, o que são services de forma geral? Então, roda a vinheta e vamos nessa! Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre services e entender todo esse rolo que acaba cabendo na cabeça de todo mundo. Para cada pessoa, o service serve para alguma coisa diferente. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Mas, antes da gente ir direto ao assunto, eu já gostaria de pedir para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim, sempre quando um vídeo que nem esse for para o ar, você vai ser notificado e notificada. Uma outra coisa também que eu queria falar para você. Muita gente me pergunta sobre o nosso curso, o curso Full Cycle, né? Quando as matrículas abrem, quando as matrículas não abrem. Bom, o negócio é o seguinte, a gente ainda não tem previsão da abertura das matrículas desse curso, tá? As matrículas estão encerradas nesse momento. Porém, nós temos uma lista de espera, coloca o seu nome, porque sempre quando surge alguma vaga, a gente te liga, tira todas as suas dúvidas e aí, eventualmente, você consegue vir para o nosso lado fazendo um curso Full Cycle com a gente. Beleza? Então, estou deixando o link aí na descrição. Bom, pessoal, chega de delongas. Vamos falar aí sobre os nossos queridos services. Entender quando a gente deve usar esse nome, quais são os tipos de service e tentar fazer um apanhado geral em relação a tudo isso. Então, por conta disso, vamos aqui na tela do meu computador e vamos falar aí o que são os benditos services, tá? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com computação, o que são services, né? Depois de um certo tempo, simplesmente surgiram os web services, né? Todo mundo falava sobre web services. Deixa eu colocar web services. Vou colocar aqui os nossos queridos web services. Nessa época, quando a gente falava web services, já que esse nome era muito claro para todo mundo, o que significava normalmente quando a gente falava isso? Um web service era quando nós fazemos uma chamada remota, cliente-servidor, client-server. Normalmente, essa parada a gente utilizava SOAP, tá? Basicamente, era essa pegada aqui, legal? E também, quando a gente fazia isso, normalmente as chamadas também eram RPC, né? Remote Procedure Recall. Então, eu acredito que até hoje, quando alguém fala de web service, na real, eu acho que estão querendo falar sobre isso. Mas, de uma forma geral, se tem service no nome, eu prefiro colocar essa pegada aqui, legal? Agora, uma coisa que também, né? Por muito tempo, ficou muito comum, é nós trabalharmos com uma arquitetura básica ali de três camadas, né? E, o que que acontece? Vamos tentar entender, né? Ou, eventualmente, até falar sobre MVC ou qualquer coisa desse tipo. Vamos imaginar, tá? Que eu tenho o meu software, deixa eu pegar aqui um cara bem redondinho aqui. Tá? Eu tenho a minha aplicação, ela tá aqui. E depois, na minha aplicação, eu tinha o quê? A chamada, por onde que as pessoas entravam, vou chamar isso aqui de controllers mesmo. Aí, aqui dentro ainda, eu tinha os meus models que, no final das contas, falavam com banco de dados. Aí, além disso, o que que a gente tem? As nossas views, né? Isso aqui a gente fala de MVC, né? Views. Mas, o que que acontece? Pensando dessa forma, toda vez que eu preciso ter algo, né? De lógica de negócio, ou quando eu quero fazer um fluxo da minha aplicação aqui, né? E eu preciso chamar diversas funções, diversas operações, a coisa ficava um pouco complexa. Porque, ou eu colocava toda a regra de negócio aqui nos meus models, os models, o que, de fato, não é recomendável, porque a responsabilidade dos models aqui eram falar com o banco de dados. Então, a gente surgiu com os nomes de service, tá? E o que que os services faziam aqui? Opa, tá difícil, hein? Services, services. O que que os services, eles faziam aqui, né? Ou eles fazem até hoje. Eu tenho sistemas que são exatamente dessa forma. O que que eles são? Você junta, no final das contas, um monte de funções, tá? Para que você, no final das contas, consiga realizar as operações do seu sistema. Por exemplo, eu vou enviar e-mail, né? Eu vou criar um pedido, eu vou publicar numa fila, eu vou alterar um dado de uma operação, eu preciso chamar um CEP, qualquer coisa que eu tenha que fazer que não inclua uma view, que não inclua o banco de dados puro, porque o que que acontece? Esse service, ele acessa o banco de dados, a gente normalmente colocava tudo aqui. Então, uma coisa que é muito comum, no final das contas, é você ter diversas classes chamadas services, alguma coisa service, por exemplo, financeiro service. E ali tem função de sacar, função de fazer uma compra que chama um banco de dados, né? Normalmente, esses caras aqui, eles usam muito a chamada do nosso banco de dados e tudo mais. Então, se você acaba percebendo, os services aqui, ele é mais ou menos algo como algo coringa, né? Ou seja, são pacotões aqui de funções de tudo quanto é forma que acabam tendo isso. Uma coisa também que direto acontecia comigo é que um service chamava outro service, né? E assim a coisa é indo, né? Eu preciso enviar um e-mail, mas eu preciso criar uma conta. Então, eu crio uma conta e envio um e-mail. Então, eu crio um método criar conta enviando e-mail, chamando um serviço de criar conta e um outro serviço de enviar e-mail. E um service vai chamando um service e vai chamando um service e a coisa vai ficando meio maluca. Então, essa é uma forma. E, na real, eu acho que quando falam em service, é mais ou menos isso que muita gente acaba falando. Agora, quando você tem, nesse caso, nessa pasta, nesse modelo, os nossos services, normalmente a gente tem um problema aqui. Por quê? Deixa eu explicar para você. Deixa eu aumentar essa parada aqui somente para ficar melhor para todo mundo ver. Normalmente, esses services, eles contêm regras de negócio. Chamadas externas. Chamadas com banco de dados, tá? E um service chamando o outro, legal? Então, quando a gente acaba definindo o service aqui, se você perceber, um service é tudo. Concorda comigo? Então, quando a gente cai nessa situação, as coisas acabam gerando uma complicação, porque o nome service, ele pode chamar qualquer coisa. Outra coisa também, em relação a service, ele servia também para o fluxo da aplicação. Como assim? Eu quero gerar uma conta. Então, eu falo assim, gerar conta. Aí, o service cria uma conta, manda e-mail, faz isso, faz isso, faz isso. Mas todas essas chamadas que ele gera conta, ele faz chamando outros services. Então, vai gerando uma loucura na cabeça de todo mundo. A lógica da sua aplicação, ela fica misturada em todos esses services malucos. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu acho que uma das maiores, entre aspas, gravidades de você trabalhar dessa forma é o seguinte. Normalmente, quando a gente trabalha assim, nós também temos as nossas entidades. Quem aqui já falou em entidades, né? Entidades. E aqui, nesse caso, nas nossas entidades, a gente acaba tendo um problema, quando normalmente a gente trabalha dessa forma. Como eu tenho muitas responsabilidades aqui nesses meus services, o que acaba acontecendo nessas nossas entidades? Elas ficam anêmicas. Ou seja, sem comportamento, sem regras de negócio. E até hoje, para muitas pessoas, as entidades, elas têm apenas getters e setters. Legal? E isso aqui, de forma geral, faz com que você tenha uma entidade burra, né? Para muita gente, essas entidades são apenas uma espécie de DTOs. Depois, a gente grava um vídeo sobre DTOs. Se você não sabe o que é DTOs, deixa um comentário aqui, só para eu saber. Beleza? Então, o que acontece? Essas entidades, elas ficam anêmicas. Então, você não tem uma camada, realmente, de domínio coesa, que você consiga separar essa camada de outras partes do seu sistema. O núcleo do seu sistema, ele fica espalhado entre esses services, chamando tudo quanto é coisa em diversos lugares. Você não consegue colocar o núcleo do seu sistema aqui dentro, né? E, resumindo, você não tem algo que a gente chama de domínios ricos. Então, a primeira coisa que eu quero, nesse momento, é o seguinte. Deixa um comentário aqui embaixo, se você trabalha dessa forma, tá? Eu não estou dizendo, tá, pessoal, que isso é errado. Beleza? Eu não estou dizendo que isso é errado. O que eu estou dizendo são os efeitos colaterais que isso acaba gerando. Legal? Então, isso aqui é uma definição de service também que acaba acontecendo. Porém, nós temos, tá, outros pontos em relação a services, que quando a gente fala sobre Domain Driven Design, tá? E o porquê que eu estou dizendo isso? Quando a gente fala sobre Domain Driven Design, DDD, nós temos alguns tipos de service. Vamos falar alguns elementos conhecidos quando a gente fala sobre Domain Driven Design, só para a gente recapitular. Nós temos agregados, entidades, value objects. Isso é uma coisa muito comum quando a gente está falando sobre Domain Driven Design. Mas também você tem espécie de camadas quando você vai trabalhar com Domain Driven Design. E é aí que entram os nossos queridos services. Nós temos os nossos Domain Services. Nós temos os nossos Application Services. E aí, novamente, os services aparecem e geram uma confusão na cabeça de todo mundo, né? Então, vamos falar sobre esses dois caras aqui. Vamos lá. Quando você está trabalhando com domínios ricos, de forma geral, quando você trabalha com, na sua camada de domínio, na sua camada de domínio, no final das contas, tá? A gente está falando aqui de regras de negócio. Todos os elementos que conseguem representar a sua aplicação e o comportamento da sua aplicação. Ok? Porém, o que acontece? Quando a gente está, por exemplo, falando em uma entidade, vamos imaginar uma entidade aqui chamada de produto, tá? Eu vou chamar aqui de produto. Esse produto, ele pode ter diversos comportamentos. Vamos imaginar assim, ó. Activate. Deactivate. Change price. A gente pode ter aqui um change name, tá? Se você perceber, eu tenho chamadas, eu tenho métodos aqui, nessa minha entidade, que no final das contas, diz o quê sobre o produto? Sobre comportamentos que outras pessoas chamam, fazem o tempo inteiro, em relação ao meu produto, ou seja, ativar, desativar, mudar preço, mudar nome. Esse tipo de coisa são regras de negócio que ficam dentro do produto. Tem validação, vê se pode ativar, pode desativar. Então, quando você está lidando com uma entidade, nesse caso, que é um produto, eu consigo executar cada um desses pontos aqui. Legal? Eu estou no produto 1, change price. Produto 1, activate. Produto 1, deactivate. Ok? Agora, vamos imaginar que o meu chefe, lá no meu varejo, ele fala o seguinte, olha, eu quero que você mude todos os preços de todos os produtos. E esse preço de todos os produtos vão ser dobrados. Você vai fazer vezes 2. Você tem duas opções aqui, nesse caso. Você tem uma opção de entrar por produto, em produto, e instanciando produto por produto e mudando o preço. Você pode fazer um tipo de um for, inclusive. Você faz um for, vai entrando em um por um e vai mudando. Mas vamos dizer aí que é um pouco inocente você fazer dessa forma. Eu acredito que você não faria dessa forma. Espero que não. Qual é uma outra forma de eu fazer isso? Mudar o preço de todos ao mesmo tempo. Como que eu poderia fazer essa mudança de preço em todas as minhas entidades? Então, quando você percebe que você não consegue, de uma forma ou de outra, mexer com tudo ao mesmo tempo, parece que é um negócio que é estranho. Porque não tem sentido um produto mudar todos os outros, né? Então, nesse caso, a gente entra para o nosso ponto de serviço de domínio. Domain Services. O que é um serviço de domínio aqui, no final das contas? O serviço de domínio, basicamente, você utiliza quando você tem que, normalmente, realizar operações em diversas entidades. Estou dando um resumo, né, galera? Mas, ou quando fica estranho você realizar uma operação. Então, tem operações que fica meio estranho você realizar dentro da própria entidade. Normalmente, quando você sente essa estranheza, provavelmente, você tem que rodar aqui a um Domain Services. Mas, lembrando, galera, isso aqui que eu estou falando é camada de domínio, regra de negócio. Isso aqui não tem a ver com acesso a banco de dados, por exemplo. Isso aqui, você pega os objetos e os seus instanciados e faz essas alterações. Legal? Então, esse é um ponto que existe quando a gente está falando sobre Domain Services. E aí, nós temos o outro ponto aqui, que são os nossos Application Services. Quando a gente está falando de Application Services, vamos aqui embaixo. Quando a gente está falando de Application Services, vamos falar sobre esse cara. Application Services, o que isso significa no final das contas? O domínio da sua aplicação, entre aspas, ele é puro. Ele não precisa acessar o mundo externo. Ele não sabe o que é um banco de dados. O seu domínio, ele não sabe nada disso. Mas, muitas vezes, quando você está rodando a sua aplicação, você vai precisar realizar um fluxo para que alguma coisa aconteça. Então, deixa eu colocar aqui, fluxo de operações. O que é um fluxo de operação aqui nesse caso? Vamos pensar o seguinte. Eu preciso mudar o preço na entidade, persistir o preço no banco de dados. Eu preciso enviar um e-mail, eu preciso publicar em uma fila que o preço mudou. Se você perceber, isso aqui é um fluxo. Vou imaginar que você tem um Application Services onde isso aqui faz A, B, C, D. Entendeu? Então, nesse nosso caso aqui, esse aqui é o Application Services. E, no final das contas, é o mais próximo que a gente chega desse modelo aqui. Então, quando você tem que mexer com fluxo uma coisa atrás da outra, você está falando em nível de aplicação. Você não está falando apenas mais em nível de domínio. Esse aqui é o nível de domínio. Ou, eventualmente, você quer usar um Domain Service, você usa um Domain Service e persiste as coisas usando um Application Service. Entendeu? Então, o Application Service, normalmente, ele tem a ver com fluxo. Faz isso, faz isso, faz aquilo. E ele tem acesso à camada de infra. O Domain nem, não tem acesso à camada de infraestrutura. O Application Service, ele tem acesso à camada de infraestrutura. Fechou? Então, aqui, só para você entender, a gente já passou por alguns services. Web Services, a gente passou por esses tipos de serviços que saem se chamando e etc., onde a gente tem entidades anêmicas. A gente vai para Domain Driven Design, tem Domain Service e Application Services. E, hoje em dia, a gente fala muito sobre Clean Architecture, né? Vamos lá. E muita gente fica perguntando onde estão os meus services na Clean Architecture. Então, nesse nosso caso aqui, galera, olha só que muito louco o que eu estou colocando aqui para a gente, tá? Quando a gente está trabalhando com Clean Architecture, a gente tem algo que a gente chama de Use Cases. O que são Use Cases, no final das contas? Um Use Case, ele tem a ver com uma intenção do usuário. Ou seja, o usuário quer mudar o produto, o nome do produto. Então, isso é um Use Case. O usuário, ele quer aumentar o preço de um produto, ele quer realizar uma compra. Então, você tem um Use Case para cada tipo de coisa. Legal? Agora, para mudar um produto, você tem que mudar a entidade, você tem que acessar o banco de dados, você tem que enviar e-mail, você tem que publicar na fila. Então, se você pensar bem, tá? Os Use Cases... Vou colocar aqui, tá? Use Cases Clean Arc. Quando a gente está falando sobre esse cara aqui, se você prestar bem atenção, ele tem uma similaridade muito grande com esse aqui. Porque o Use Case, no final das contas, ele também trabalha com a realização dos fluxos de aplicação. Na minha modesta opinião, tá? O que para mim é muito claro, é que um Use Case, ele inicia uma intenção do usuário e vai até o final com essa intenção de forma muito pura. Vamos enviar... Vamos imaginar agora aqui que eu tenho uma outra aplicação que, além de ela fazer isso, ela tem que mudar mais alguma outra coisa. Então, a impressão que a gente tem, tá? E isso é algo até meio controverso quando pessoas perguntam, inclusive para o Uncle Bob, né? Para o Robert Martin, que é o cara que fala sobre a Clean Architecture, um Use Case pode chamar o outro, tá? Em tese, na minha opinião, não, tá? Porque ele tem uma intenção do usuário do início ao fim. Já no Application Service, eu já vi muitas vezes um Application Service chamando o outro, entendeu? Então, eu não quero dizer, tá? Que o Use Case é a mesma coisa com o Application Service, mas a diferença de Use Case é que um não chama o outro. O que eu estou querendo dizer, que se você tiver que fazer uma equivalência, tá? Com o que a gente sabe sobre Domain Driven Design no olhar mais tático da coisa, você vai perceber, tá? Você vai perceber que há uma similaridade muito grande de Use Cases com Application Service, ok? Somente para te provocar e para botar você pensando aqui. Então, tá, pessoal? Olha só que volta que a gente acabou dando, né? A gente falou sobre as camadas onde a gente tem Service, a gente falou sobre Web Service, a gente falou sobre Domain Service, Application Service e até os E-Cases que parecem com Service, tá? Então, eu acho que se você entender bem essas diferenças, quando você for nomear algo como Service na sua aplicação, eu acho que agora você vai ter um pouco de clareza para você entender. Beleza? Então, pessoal, isso gera um nó realmente na cabeça, era algo que sempre me incomodava quando eu estava olhando, olhando porque todo mundo falava Service para coisas diferentes. Então, eu espero que esse vídeo, ele tenha te ajudado um pouco exatamente com essas lambanças que a gente tem no meio da tecnologia de uma palavra significar coisas diferentes. Beleza? Pessoal, e se esse vídeo, ele te agregou em alguma coisa, no seu conhecimento, tá? Queria muito que você pedisse que você compartilhasse ele com um amigo seu, uma amiga sua, tá? Gostaria muito também que você deixasse um like, que você assinasse o nosso canal, que você deixasse um comentário, fala outro Service aí, que eu acabei não citando aqui, provavelmente tem mais Services, e coloca aí embaixo a opinião que você tem em relação a esses nomes diferentes. Você conhece algum outro nome muito louco que você gostaria que eu falasse aqui? Então, deixa aí no comentário. Pessoal, até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend